Bem-vindo ao Magazine Holístico e nesse vídeo a gente vai falar sobre o refrigerador expositor vertical Frostfree 228 litros profissional gelopar de 220 volts preto. Então se você quer adquirir esse produto, ele é o ideal para o seu comércio para a refrigeração e exposição de bebidas frios e laticínios com temperatura variando entre 1 a 7 graus centígrados. A refrigeração é forçada pela placa fria e possui degelo automático, controle de temperatura através do Temos Tartum, tem iluminação interna em LED com porta de vidro duplo temperado, baixo emissivo e fechamento automático. Possui 4 níveis de prateleiras armadas, reguláveis e inclináveis. O acabamento externo é em aço pré-pintado preto, possui pés reguláveis, vidros sujeitos a condensação e umidade do ar. Produto indicado para o uso comercial. Então se você quer adquirir esse refrigerador, clica no link que está na descrição do vídeo e compre online.